Ginásio lotado para a final do Campeonato Piauiense de Futsal. Em quadra, Cajuína e Crença disputavam o título de 2013. Foram os goleiros que brilharam com belas e boas defesas. Até que Gil, cobrando falta, faz 1x0. Mas Nenê bate forte e o goleiro Alisson aceita, ficando tudo igual, 1x1. O Crença respondeu com Di Maria, que fez o segundo gol do Crença. Sem tempo para comemorar, Mardinei deixa tudo igual, agora 2x2. O terceiro gol do Crença saiu depois do erro do Cajuína, que Alexandre aproveita e marca, fazendo 3x2 para o Crença. Alexandre volta a marcar depois do tiro de canto. Ele faz de cuca legal o quarto gol do Crença. E o Cajuína diminuiu com Richarlisson, agora 4x3 para o Crença. E o Crença queria mais. Adriano bate de fora da área, fazendo o quinto gol e dando números finais. Com o placar final de 5x3 para a equipe do Crença, ele torna-se campeão que almece de 2013. O detalhe é que a equipe estava há 25 anos sem disputar nenhum tipo de competição. Vamos buscar o jogo, dentro do começo, a gente brigando. A equipe está de parabéns para mais um título, depois de 25 anos, a gente fica feliz. Muito duvidava, mas nós que estávamos lá dentro, a gente sabia do trabalho que foi feito. E nós viemos devagar, começamos o trabalho no ano passado, tivemos um início com uma categoria de base, não surtiu muito efeito, a gente realmente focou no adulto. E aí está o resultado. E aí está o resultado. E aí está o resultado. E aí está o resultado.